Antes do vídeo um recado. Este vídeo tem o intuito de ajudar, não venham falar nos comentários que estou querendo aparecer ou algo do tipo, pois apenas estou fazendo a minha parte. Hoje o youtuber Everson Zoyo publicou um vídeo em seu canal de vlogs pedindo uma ajuda para uma moça chamada Luana. Luana está com câncer, e o câncer dela está em estado avançado, e o médico deu apenas mais um mês de vida pra ela. Mas ele disse que já descobriram a cura pró-câncer que ela tem, mas disseram que não podem liberar porque senão eles perdem o lucro deles com os tratamentos convencionais. O Everson está promovendo um abaixo assinado online. Eu estou pedindo pra todos os inscritos que do meu canal pra dar uma força, eu estarei deixando o link do vídeo completo do Everson na descrição. E estarei deixando o link do abaixo assinado, será só esses dois links que deixarei na descrição. Agora gostaria de deixar uma mensagem que Luana deixou no vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Então galera, hoje eu recebi umas notícias não muito boas, né, que infelizmente está avançado no meu caso, que está no pulmão. Eu só tenho a metade de um pulmão, mas a permissão é de Deus sempre. Eu estou falando pela permissão de Deus. O fôlego que eu tenho é a permissão de Deus. Tudo que tem acontecido na minha vida é a permissão dele. E se você puder abraçar, amar as pessoas que estão à sua volta, faça isso enquanto é tempo, enquanto você tem a oportunidade de fazer. Porque tem muita pessoa lutando pra viver e muitas outras tentando tirar a vida, sem dando um maior valor. E muitas estão aqui lutando. Hoje, graças a Deus, o meu cabelo cresceu, né. Então, eu não desisti e não vou desistir. Enquanto ainda houver fôlego, ainda há esperança.